Eu sei que estudar para a Residência América não é fácil, e estudar cirurgia para a prova do CSPE tem um calo a mais no teu sapato. Mas fica tranquilo, eu sei que você já deve estar bastante cansado, hoje já é sexta-feira, a prova está batendo na porta, mas se você está até aqui comigo, com certeza a gente vai conseguir ainda juntar algum conteúdo que vai te ajudar nessa prova que está chegando. Baseado em estatísticas, eu preparei essa aula com muito carinho para vocês, a gente vai falar sobre cirurgia do trauma, a gente vai falar sobre anatomia hepática, a gente vai discutir a cirurgia da hipertensão portal, a cirurgia bariátrica, vamos passar pelo abdômen agudo, como a pancreatite aguda, como a apêndicite aguda, e vamos também discutir temas como cirurgia bariátrica e resposta endócrino-metabólica ao trauma. Peço só mais um pouquinho de paciência para garantir essa aula e levar várias questões domingo na tua prova. Então, senta aqui comigo e vamos embora começar a semana da aprovação de cirurgia para a CSPE. Começando então com avaliação inicial do trauma. Coloquei essa questão super recente, tenta resolver e eu volto já para a gente discutir ela junto. Pessoal, caiu a avaliação inicial do trauma na nossa prova, tem que lembrar do ABCDE. Precisa ser sistemático. A prova vai tentar te induzir ao erro, ela vai tentar te tirar de ordem, mas você não pode sair daquela ordem. Precisa fazer o ABCDE. Vias aéreas, respiração, circulação, neurológico, exposição com prevenção da hipotermia. E lembra, eu só passo para o item seguinte, quando todos os problemas de cada letra tiverem sido sanados. E olha quando é que eu não vou fazer o ABCDE. No PHTLS. CSPE nunca cobrou, mas leva essa carta aí na manga. No atendimento pré-hospitalar, caso eu tenha um paciente com sangramento, hemorragia importante, eu devo fazer a compressão e a checagem do sítio do sangramento para depois seguir o ABCDE. Nas vias aéreas, no item A, vias aéreas, de colocação da coluna, do colar cervical, paciente deve estar com colar cervical em prancha rígida. E pacientes em apneia, com rebaixamento do nível de consciência, pacientes com hematoma cervical em expansão, pacientes com estridor respiratório associado a enfisema subcutâneo, rebaixamento do nível de consciência, sangramento de via aérea, esses pacientes são necessários a gente colocar uma via aérea definitiva. E lembra aqui com o Titio, eu tenho quatro maneiras de garantir uma via aérea definitiva. O tubo orotraqueal, o tubo nasotraqueal, a cricotireoidostomia cirúrgica e a traqueostomia. Então, dois métodos não operatórios, dois métodos operatórios para garantir a via aérea do nosso paciente. Quando é que eu não vou usar o tubo orotraqueal? Quando eu não conseguir entubar, né? Caso o paciente tenha uma dificuldade, uma deformidade maxilofacial extensa, aquele paciente, você laringoscopou, você não consegue visualizar as vias aéreas. Então, nesses pacientes, a gente não deve usar o tubo orotraqueal. O tubo nasotraqueal, quando o paciente tem apneia, eu preciso do paciente desperto e colaborativo normalmente para fazer uma entubação nasotraqueal. Ou então, quando ele tem suspeita de fratura de base de crânio, ele tem ali o sinal de Beto, o sinal do guaxinim, ele tem líquor saindo pelo nariz, pelos ouvidos. Nesses casos, a gente não faz uso do tubo nasotraqueal. A cricotireoidostomia cirúrgica, olha, a cricocirurgica é contraindicada em criança. E a traqueostomia é um método mais permanente. Entretanto, o tempo do procedimento para a realização é um pouco maior. Galera, de todos esses métodos aqui, o que eu posso deixar de eterno é a traqueostomia. A cricocirúrgica não, a tubo oro não, o tubo naso não, mas a tráqueo eu posso deixar uma vida inteira. No item B, oxigênio suplementar para todo mundo, oximetria de pulso e inspeção, palpação, percussão e ausculta. Fazer a semiotécnica torácica, procurar aquelas lesões ameaçadoras à vida. Pneumotórax hipertensivo, hemotórax maciço, tamponamento cardíaco, pneumotórax aberto, lesão extensa de vias aéreas. Esses pacientes, a gente precisa resolver o problema deles antes de ir para o item C. No item C, nós vamos fazer a avaliação da circulação do nosso paciente, a compressão dos sídios de sangramento, a infusão de 1 litro de Ringer lactato, a avaliação da pressão arterial a cada 5 minutos e também a classificação do choque. O choque pode ser classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 e você não é um aluno de rua. Você é um aluno padrão, eu, médico, residente. Decora as tabelas do meio. O que for melhor é classe 1, o que for pior está aí na classe 4. Lembrar que a frequência cardíaca, lembrar da diminuição da pressão arterial a partir do choque classe 3, lembrar que nos choques classe 1 e 2, a reposição é com cristalóide. Nos choques classe 3 e 4, eu começo também a hemotransfusão. E não esqueçam do transamin, o ar do tranexame com antifibrinolítico, ou seja, ele atua diminuindo o sangramento, impactou a mortalidade dos pacientes vítimas de trauma, principalmente os pacientes com choque classe 3 e classe 4. A gente faz 1 grama nas primeiras 3 horas, idealmente nos primeiros 10 minutos do trauma, e repete a dose após 8 horas da primeira. Eu preciso saber a escala de como é de Glasgow? Não, saiba não, saiba não, seu concorrente sabe. Óbvio que precisa. A prova do SESPE já cobrou mais de uma vez, Glasgow. Você não pode ir para a prova sem saber. Disso tudo, eu tenho certeza que o que você mais se confunde está aqui, ó. Flexão anormal e extensão anormal, 2 cerebração, descerebração ganha 2 pontos, e decorticação, eu digo 3 cortica, ganha 3 pontos. Lembrar também que o diagnóstico de TCE leve, moderado e grave, se dá de acordo com o Glasgow do paciente, e que eu preciso fazer a avaliação do reflexo pupilar, tirando pontos, caso seja necessário. Voltamos aqui então para a questão. Traz um homem de 22 anos, tem um trauma cortocontuso na zona 2 cervical. Ele está taquidispineico, com estridor respiratório, sangramento ativo na ferida. Se está sangrando para fora, deve estar sangrando para dentro da via aérea dele também. Ele tem efisema subcutâneo, parou, raciocinou. Olha quantos indicativos de necessidade de uma via aérea definitiva. Ele tem enfisema, ele tem a itaquidispineia e estridor. Ou seja, eu preciso de uma via aérea definitiva. E aí eu te pergunto, quais são as quatro maneiras de garantir uma via aérea definitiva? Perfeito. É o tubo oro, é o tubo naso, a traqueostomia e a cricotiroidostomia cirúrgica. Esta questão, este enunciado, me traz alguma contraindicação de tubo oro-traqueal? Inicialmente não. Deformidade maxilofacial extensa não, incapazidade visual, Não. Então eu posso tentar um tubo oro-traqueal. Lembrando que os pacientes que vão ser colocados em ventilação mecânica, que vão ser entubados, a gente faz a entubação em sequência rápida, porque ele é estômago cheio, para evitar a broncoaspiração. Então pelo ABCDE, eu já vou parar no ar. Manutenção da coluna cervical e via aérea definitiva. Radiografia não, traqueostomia não, cricotão não, ventilação não invasiva não, eu preciso de um tubo oro-traqueal. E a melhor maneira, pelo menos inicialmente, é a entubação oro-traqueal. Depois você posiciona o tubo abaixo da lesão, apenas para você esperar aquilo cicatrizar por segunda intenção e está resolvido o problema do teu paciente. Gabarito, letra B de bola. Questão sobre trauma de tórax. Tenta resolver essa questão e Titio volta já para discutir ela contigo. Caiu trauma de tórax na prova. Vai ser medular, o que eu vou dizer para você. Trauma de tórax. Aoscuta respiratória, diminuição do murmúrio vesicular. Toda vez que eu tiver diminuição do murmúrio vesicular, no trauma de tórax, ou eu tenho um pneumo, ou eu tenho um hemotórax. A prova do CSPE não vai fugir a regra, ela vai cobrar isso da gente. E aí você me pergunta, Titio, como é que eu vou saber se é um pneumo ou um hemo? Aí eu digo para você de volta, depende, me diga como é que está a percussão do paciente, por quê? Se eu tenho diminuição do murmúrio e na percussão eu tenho hipertimpanismo, isso é um pneumotórax. Se eu tenho diminuição do murmúrio e na percussão eu tenho macisseis, isso é um hemotórax. Então, percussão, timpanismo, hipertimpanismo, pneumotórax, macisseis, hemotórax. É assim que você vai raciocinar. Eu sou num raciocínio morrendo de calor. Por favor, bota essa temperatura em 21 graus. Obrigado. Pneumotórax hipertensivo. Eu até vou falar, vou falar diagnóstico diferencial, mas não é esse o foco da prova do CSPE. O pneumotórax hipertensivo, a principal causa, você deve lembrar, é um pneumotórax simples num paciente que foi colocado em ventilação mecânica. E qual é a clínica? Ora, se a pressão está muito aumentada dentro desse hemotórax, hemotórax, ele desviou o mediastino contralateralmente, a minha traqueia foi junta. Eu faço um desvio de traqueia. Se aquele meu mediastino começa a se dobrar, os vasos da base também vão colabar, diminui o retorno venoso, turgor de jugular. Ora, se diminuiu o retorno venoso, diminuiu a minha pré-carga, diminuiu meu débito cardíaco. instabilidade hemodinâmica, está descrita a clínica para você. O diagnóstico, você já sabe, é clínico, nada de radiografar. Isso aqui é uma ignorância radiológica, não pode radiografar. E o tratamento é uma toracocentese seguida de uma drenagem torácica em selo d'água. Tórax instável, parou. O babado da prova do CESPE está aqui. estatisticamente o que mais cai na prova do CESPE de trauma de tórax, e cai muito, eu te garanto, é aqui, é o tórax instável. O tórax instável, você sabe, é causado por um traumatismo contuso da parede torácica em que arcos costais foram fraturados. Quantos arcos costais precisam ser fraturados? Perfeito, pelo menos dois. E eles precisam, excelente, serem consecutivos. Então, pelo menos, dois arcos costais consecutivos fraturados e em dois pontos cada arco costal. Ai, quanta necessidade é, mas só assim eu vou ter um tórax instável. A clínica é da respiração paradoxal e qual é o babado, meus amigos? Perfeito, é a contusão pulmonar. Aquela energia que foi dispendida na parede torácica, ela foi transmitida ao parênquema pulmonar, causando uma lesão parênquematosa. a contusão pulmonar. Como é que eu trato? Eu vou fazer a analgesia, evitar a hiperhidratação para não piorar ainda mais esse pulmão que já está lascado, fisioterapia respiratória e em casos muito graves vou colocar em ventilação mecânica. Tamponamento cardíaco é a coleção de sangue entre os pericardios, visceral e parietal. A principal causa é um traumatismo penetrante na zona perigosa de Ziedler. A clínica raciocina comigo coloquei sangue aqui e aí me diga uma coisa quando eu for auscultar esse paciente se tem sangue agora entre o coração e o meu esteto eu vou diminuir a minha ausculta cardíaca abafamento hipofonese de bulha se meu coração não consegue mais fazer uma boa diástole ele não vai conseguir se encher bem ele vai piorar o retorno venoso turgô de jugular ora turgô de jugular na tua prova no contexto do trauma ou é tamponamento ou é pneu hipertensivo e obviamente se diminui o retorno venoso você já chegou na última conclusão hipotensão arterial o tratamento como é uma pericardiosentese caso o paciente esteja instável hemodinamicamente seguido de uma toracotomia vamos lá para a questão 27 anos vítima de acidente de carro tem uma dor intensa no tórax trauma de tórax taque de espineia com baixa amplitude de movimento respiratório taque cardíaca hipotensão e movimento paradoxal opa ele já está me dizendo que tem movimento paradoxal qual é o diagnóstico isso aqui isso aqui é um deixa eu ver uma pericite aguda claro que não claro que não ele está gritando para você que isso é um tórax instável tórax instável como é que eu trato tratamento clínico analgesia evitar hiperhidratação suporte intensivo gabarito letra E veja questão entregue veja que você vai gabaritar domingo em nome de Jesus um bocado de questão e titio está aqui na torcida por você trauma de abdômen cai não cai não cai não eu não tinha o que falar sabe Stefano eu disse eu vou botar porcaria claro que cai claro que cai olha aqui uma questão e eu vou te mostrar o que a gente precisa saber bom o CESPE ele pode ser uma mãe normalmente ele não é normalmente o CESPE é muito ruim a gente sabe cala a boca para a gente não ficar agorando mas a gente conhece a gente conhece eu trabalho com o CESPE tenho tempo você pode não trabalhar tanto tempo mas você já sabe o que é a prova de cirurgia da CESPE mas a gente está aqui para garantir a gente está aqui para garantir eu garanto que você vai acertar um bocado veja eu não acho que no final de semana vai vir essas indicações porque isso aqui minha gente seria se fosse a prova do SUS São Paulo que é uma mãe não é é CESPE bom se eu tenho um paciente com trauma abdominal trauma abdominal irritação evisceração instabilidade hemodinâmica está resolvido isso aqui é indicação clássica laparotomia exploradora mas o CESPE não vai cobrar exagido o CESPE vai cobrar sabe o que? isso aqui o CESPE pode cobrar da gente métodos complementares na avaliação do trauma de abdome o lavado peritoneal diagnóstico praticamente ninguém faz mais porque ele foi suplantado pelo efeste o efeste é aquele ultrassom do trauma que a gente faz em que a gente avalia as caixas torácicas o pericárdio o espaço de mórgula que é o espaço entre o fígado e o rim direito o espaço subdiafragmático esquerdo e também a pelve e o melhor de todos os exames você sabe é a tomografia titio então por que eu não faço tomografia sempre? primeiro porque não tem todo canto segundo por isso que você está pensando porque eu só posso indicar tomografia caso o paciente esteja estável hemodinamicamente a tomografia é o melhor método ela avalia retroperitoneo que ninguém avaliava ela avalia bem pneumoperitoneo que ninguém avaliava ela gradua a lesão no órgão que os outros não o faziam mas eu preciso da estabilidade hemodinâmica para submeter o meu paciente a este método pessoal damage control cirurgia de controle de danos pode aparecer na nossa prova no final de semana o que é isso? alguns pacientes diante de um contexto de trauma podem desenvolver a tria de letal se o enunciado falar para a gente de coagulopatia o paciente começou a apresentar um sangramento profuso durante a cirurgia o paciente começou a apresentar hipotermia a sua gasometria apresentou um pH de 6.9 opa está na boca do caixão o paciente tem hipotermia coagulopatia e acidose metabólica isso é a tria de letal nesse contexto se a prova trouxer para mim um paciente assim eu não vou sair dando ponto por ponto fazendo anastomose fazendo hepatectomias regradas não se a prova trouxer um paciente nesse contexto o meu objetivo é debelar grandes sangramentos evitar grandes contaminações vou fechar a barriga do meu paciente às vezes nem isso e mando para a UTI depois de 48 72 horas com o meu paciente melhor da triade eu recoloco o paciente em sala de cirurgia para fazer o tratamento definitivo das suas lesões e um órgão que a prova do CESPE pode cobrar para a gente na prova é o traumatismo hepático porque titio te diz o fígado ele tem uma particularidade em relação ao baço por exemplo o fígado ele produz todos os fatores de coagulação vitamina K dependentes minha gente se ele produz os fatores de coagulação e ele começa a sangrar ele diz assim opa deixa comigo que eu mesmo me resolvo eu estou cheio de fator de coagulação eu consigo debelar meu sangramento o traumatismo hepático ele tem um grande poder de auto resolução e a prova pode cobrar para você a manobra de Pringle na manobra de Pringle caso eu faça a ligadura do ligamento hepato do adenal e pare o sangramento é porque a lesão vem da artéria hepática ou da veia porta caso o clampeamento deste pedículo não resulte que melhora do sangramento ele deve vir das veias hepáticas ou então da veia cava no tratamento do damage control do trauma hepático eu posso fazer ali o tamponamento com compressas e quando é que eu indico tratamento conservador graus iniciais nível de consciência preservada e pouca necessidade de hemotransfusão atenção a prova pode trazer para você ou uma imagem de uma lesão hepática com extravasamento de contraste ou seja está mais branquinho dentro do fígado ou então ele pode falar de um blush arterial nessas condições eu tenho um sangramento ativo e ainda assim não laparotomizam eu vou fazer uma arteriografia para estancar o meu sangramento agora obviamente a avulsão do pedículo hepático refratariedade instabilidade paciente está sangrando transtornido demais aí não aí lascou vai para laparotomia ultrassom aqui traz as janelas do FESN e ele pergunta que janela é essa o que é isso aqui que você está vendo porra nenhuma titio não estou vendo porra nenhuma claro que está vamos quais são as janelas que o FESN vai ver ele não falou nem do EFESN ele falou do FESN então o FESN vai ver a pelve o FESN vai ver o espaço de Morrison que é o espaço hepatorrenal o FESN vai ver o subdiafragmático esquerdo e ele vai ver o pericardio isso aqui é o coração tem quatro cavidades não tem não agora eu estou vendo que aqui tem um órgão né tem um órgão e aqui tem outro minha gente qual desses espaços tem o contato entre dois órgãos perfeito é o espaço de Morrison é o espaço hepatorrenal aqui está o fígado e aqui está o meu rim e eu vou te perguntar FESN positivo ou negativo líquido ou não não tem líquido se tivesse líquido eu vou te mostrar a imagem agora e ó eu teria uma laminazinha de líquido entre essas duas estruturas aqui ó acabei de positivar o teu FESN pronto agora sim você tem um FESN positivo agora sim se indicaria uma laparotomia questão tranquilíssima gabarito alternativa cacete titio diga eu não achei tranquilíssima mas agora aprendeu agora é padrão eu médico residente hérnia cai pra cacete e eu vou te mostrar o que é que cai de hérnia mostrando que não tem dificuldade tenta resolver e a gente discute já ela junto galera vamos lá falou de hérnia eu preciso lembrar anatomia eu preciso lembrar que tem três músculos pensa aí comigo vamos não desiste não eu sei que é sexta-feira mas não desiste não músculo oblíquo externo oblíquo interno e músculo transverso do músculo oblíquo externo eu derivo duas estruturas o ligamento inguinal ou ligamento de pupá e o orifício inguinal externo músculo oblíquo interno lembra do cremaster lá na bolsa escrotal e do músculo transverso eu vou lembrar da face transversales e do orifício inguinal interno perfeito? perfeito três músculos e seus derivados eu falei aqui do ligamento inguinal eu estou te dizendo agora do ligamento lacunar e do ligamento de cúper essa região formada por esses três ligamentos é o famoso canal femoral o canal femoral é onde se insinua as hérnias femorais as hérnias femorais que são mais comuns nas mulheres e de todas as hérnias são as que mais encarceram elas encarceram tanto que a gente jamais permite o tratamento conservador mesmo quando muito pequena e assintomática a carne efemoral tratamento é cirúrgico sempre continuando a anatomia eu te falei que o orifício inguinal o canal o músculo oblíquo eu falei que o músculo transverso dava origem ao orifício inguinal interno e que o músculo oblíquo externo dava origem ao anel inguinal externo anel inguinal interno formou o canal inguinal o canal inguinal da passagem ao funículo espermático e ao nervo ilio inguinal o funículo espermático que você deve lembrar é recoberto pelo cremaster que vem do oblíquo interno e tem dentro o plexo do pampiniforme as artérias e veias diferenciais o ducto deferente o ramo genital do gênito femoral e olha no canal inguinal além do funículo espermático além do funículo espermático eu tenho descendo lá dentro o nervo ilio inguinal então eu te falei do nervo ilio inguinal que desce no canal inguinal e eu te falei do ramo genital do gênito femoral que desce dentro do funículo espermático e olha eu te falei de dois músculos oblíquo interno e transverso a união das aponeurosas oblíquo interno e transverso dão origem ao tendão conjunto eu sei que é um bocado de informação mas a gente está aqui só relembrando essa anatomia lembra comigo hérnia direta e hérnia indireta lembra do triângulo de Resselbar onde vão aparecer as hérnias diretas as hérnias diretas se incidem diretamente no triângulo de Resselbar ligamento inguinal ligamento de pupá borda lateral do reto abdominal e vasos epigástricos inferiores no triângulo de Resselbar a gente tem a incidência das hérnias inguinais diretas e lembra outra coisa uma hérnia entre direta e indireta eu posso usar como reparo anatômico os vasos epigástricos inferiores quando são laterais eu digo que é hérnia indireta e quando são mediais eu digo que são hérnias diretas em relação a que repito aos vasos epigástricos inferiores classificação de nirros coração asterisco flecha cupido borboleta tudo isso aqui já caiu pra cacete classificação de nirros cai muito na prova do sespe você não pode errar isso nirros tipo 1 tipo 2 tipo 3 e tipo 4 vamos aqui comigo nirros tipo 1 é o hérnia indireta sem dilatação do anel inguinal interno hérnia inguinal tipo 2 é a hérnia inguinal indireta com dilatação maior que quanto se é tipo 2 maior que 2 centímetros na hérnia inguinal tipo 3 eu tenho destruição da parede posterior adireta bem direta secrural femoral e a hérnia tipo 4 é qualquer hérnia recidivada como é que eu trato a hérnia bom antigamente técnica de bacine eu pegava o tendão conjunto formado pela junção das aponeuroses do músculo oblíquo interno e do transverso e rafiava lá embaixo do ligamento inguinal muita recidiva 20 30% de chance de recidiva que bosta que merda não faço mais o que é que eu faço agora técnica do Lichtenstein eu coloco uma tela corrigindo defeito na minha parede da região inguinal e nessa técnica eu trato tanto as hérnias inguinais diretas quanto indiretas e mais clara mais classicamente nos dias de hoje as técnicas laparoscópicas TEP ou TAP que também indicam a colocação de tela sobre hérnia tipo 3C ai eu preciso lembrar que é o 3C vamos tipo 1 inguinal indireta sem dilatação 2 inguinal indireta com dilatação de 2 centímetros 3 destruição da parede posterior a direta bem indireta secural opa ele quer saber o que sobre hérnia femoral vamos ver vamos ver mais frequente em homem não mais frequente em homem não mais frequente em mulher mais frequente em esquerda também não hérnias inguinais são sempre mais frequentes do lado direito pode ser tratada por Lichtenstein Showdice será? claro que não Lichtenstein Showdice só tratam as hérnias inguinais estão ligadas a persistência do conduto peritônio vaginal eu me lembro disso esse titio falou na minha aula não persistência do conduto peritônio vaginal hérnia inguinal indireta maravilhosos não devem ser tratados conservadoramente perfeito porque eu te disse pela alta chance de encarceramento mais um assunto que a prova do CESP ama e com certeza esse final de semana vai estar lá presente e você vai gabaritar úlcera pépica olha essa questão e a gente discute já ela junto bom falou em úlcera o que é que eu preciso lembrar? os grandes fatores de risco a H. pylori né ali a infestação né a colonização a infecção pelo H. pylori e anti-inflamatório lembra qual é a úlcera mais frequente a do adenal ou a gástrica perfeito a do adenal ela é muito mais frequente que a gástrica e tem mais a úlcera do adenal acomete pacientes mais jovens do que a úlcera gástrica então a que é mais frequente e acomete pacientes mais jovens é a úlcera do adenal lembra da classificação de Johnson aqui das úlceras tipo 1 2 3 e 4 e elas tem a ver com a localização e também com a produção do HCL a úlcera tipo 1 ela está na pequena curvatura ela é relacionada à hipocloridria a úlcera tipo 2 está na grande curvatura normalmente em associação com a úlcera do adenal e hipercloridria úlcera tipo 3 é uma úlcera pré-pilórica e hipercloridria e a úlcera tipo 4 é a justacárdica e hipocloridria ai como é que eu vou decorar as duas do meio são hiper as duas da extremidade são hiponormo ou acloridria como é a clínica a úlcera gástrica pensa o seguinte tu tem um dodói no estômago tu tem uma úlcera no estômago dodói tu come quando tu come o que é que acontece produção de ácido clorídrico quando o ácido clorídrico é eliminado no estômago e bate naquela úlcera ai come dói claro come produz ácido clorídrico dói é esta a clínica e a da úlcera do adenal a úlcera do adenal dói de noite aqui em Pernambuco ela diz assim dói de noite ela não diz dói a noite a noite quem diz é povo de São Paulo povo do Ceará povo da Bahia aqui em Pernambuco não dói de noite tu vai de noite ou tu vai de manhã não é a noite ou pela manhã aqui é de noite ou de manhã né então a úlcera do adenal dói de noite e como é dói ai tu come e melhora ai daqui a pouco ela volta a doer de novo então é esse aí a característica da dor da gástrica e da do adenal mas é isso que vai estar na nossa prova é isso que o CESPE já cobrou várias vezes que vai cair de novo são as complicações das úlceras a perfuração ou sangramento minha gente me conta você acha que a principal complicação é perfuração ou sangramento perfuração tá você já replantando emergência já emergência cirúrgica já quantas úlceras pépicas você já viu perfurada pouquíssima agora você já replantando emergência da emergência clínica já já viu sangramento do trato gastrointestinal já qual era a principal causa de hemorragia digestiva alta úlcera olha aí qual é a principal complicação principal complicação é o sangramento a complicação mais comum minha gente lembra daquela diferençazinha a úlcera da parede anterior perfura a úlcera da parede posterior sangra a úlcera da parede posterior sangra porque ela está relacionada com a artéria gastro do adenal e o tratamento normalmente é por endoscopia já a perfuração não eu preciso lá para atomizar mas eu vou fazer uma gastrectomia com antrectomia com vagotomia com puta que pariu a 4 não o que é que eu vou fazer eu vou rafiar a minha úlcera e colocar um PET de aumento acima é assim que a gente trata a perfuração da úlcera péptica da úlcera gástrica ou duodenal mais comumente a duodenal 37 anos fumante encaminhado da UPA com úlcera péptica perfurada uma perfuração de 2 centímetros pudera na parede anterior do duodeno a conduta cirúrgica adequada inclui rafia da úlcera e retalho de aumento antrectomia pilarotomia vagotomia biópsia cacete nenhum menino dá ponto e joga um PET de aumento acima apendicite aguda tenta resolver essa questão essa questão foi mais chatinha mas a gente vai te ensinar a resolver ela junto fica tranquilo apendicite aguda principal causa de abdômen agudo tem que saber minha gente porque tem apendicite aguda ou por uma obstrução por um apendicolito uma pedrinha de cocô que obstrui o lume apendicular ou então por uma hiperplasia linfóide ou então por áscaris a gente pode ter ali também por um tumor a gente pode ter por um corpo estranho né mas lembrar que o apendicolito é a principal causa de obstrução do lúmen apendicular o diagnóstico é clínico isso é um conceito extremamente importante no laboratório é inespecífico eu vou ter uma leucocitose e um aumento da PCR tá agora se eu quiser fazer um exame de imagem eu posso fazer um ultrassom em que a gente vai ter um espessamento da parede do apêndice e um borramento ali eventualmente líquido livre periapendicular e a tomografia é o melhor dos métodos de imagem mas guarda o diagnóstico é clínico na tomografia eu tenho espessamento eu tenho ali eu posso ter um aumento do lume apendicular eu posso ter um borramento de estruturas periapendiculares olha aqui uma alça em fundo cego na fossa ilíaca direita que está espessada essa é a cara da apendicite aguda lembrar dos critérios de alvarado a prova do SESPE já cobrou eventualmente pode cobrar de novo a gente tem de 0 até 10 pontos e quanto mais próximo de 10 maior a chance de ser um apendicite aguda quanto mais distante em outros diagnósticos eu devo pensar na classificação de alvarado modificada eu não vou de 0 a 10 eu vou de 0 a 9 e o critério de desvio a esquerda ele cai por terra ele vai só de 0 a 9 lembrando que essa febre pode ser 37.2 já vi 37.5 já vi 37.8 aqui em Pernambuco eles nunca colocaram isto como limite de corte sugiro que saibam aí para a nossa prova e como é o tratamento pessoal de todo paciente que tiver apendicite aguda eu vou zerar a dieta deixar antibiótico vou fazer a primeira dose se for um apendicite inicial antibiótico profilaxia se for um apendicite mais avançado antibiótico terapia analgesia o tratamento cirúrgico pode ser feito por laparotomia ou preferencialmente por laparoscopia e caso o paciente tenha um plastrão apendicular eu vou deixá-lo com antibiótico e operá-lo depois de 6 a 10 semanas acontece que há alguns anos já vem se falando do tratamento clínico da apendicite aguda mas esse tratamento nunca mostrou superioridade em relação ao tratamento cirúrgico inclusive ele tem taxas de recorrência que vão de 20 a 30% ou seja você não vai operar o paciente mas a chance dele se livrar o quadro e você precisar de cirurgia é de 20 até 30% então aí né mostra-se que talvez não vou nem transear mas talvez a melhor opção seja o tratamento cirúrgico bom ele está perguntando antibiótico terapia ou cirurgia tratamento clínico ou tratamento cirúrgico o que a gente conclui o tratamento clínico foi superior jamais nenhum estudo mostra superioridade do tratamento clínico o tratamento clínico foi superior a apendicectomia aberta e inferior a laparoscópica não até porque a superioridade da laparoscópica existe em cima da aberta mas não é gigantesca o tratamento clínico foi superior a cirurgia quando usado meropenem não normalmente o tratamento é com rocefim e metronidazol ou cipro e metronidazol a taxa de perfuração foi de 70% pensa 70% do tratamento clínico de perfuração e você sabe que perfuração é uma coisa grave ninguém ia indicar isso com altíssima taxa de perfuração agora estava aqui a taxa de recorrência no tratamento clínico foi em torno de 30% de 20% a 30% gabarito da questão alternativa é mais um tópico aqui em abdômen agudo tenta resolver e a gente discuta esse assunto junto colelitíase lembra dos 4 F's F de female F de forte F de family e F de esqueci fat female family forte uma mulher machinha na quarta década de vida e com vários filhos pessoal a prevalência é de 15 a 20% da população mas felizmente 80% dos portadores de colelitíase são completamente assintomáticos quando apresentam sintomas o paciente tem uma dor no hipocôndrio direito uma dor na região epigástrica contínua que normalmente dura até 6 horas não tem febre não tem sinal de Murphy e o diagnóstico da perda da vesícula é dado com a ultrassom de abdômen como é que eu trato uma colelitíase depende a colelitíase sintomática a colelitíase sintomática vai para colelape ou para a colestectomia convencional aberta a assintomática se o paciente não sente nada eu não vou tratar exceto se ele tiver aqui se ele tiver um cálculo grande uma vesícula em porcelana associação com pólipos com alguma anomalia da vesícula biliar microcálculo ocupação de risco grupos familiares mais suscetíveis como algumas tribos indígenas estes pacientes mesmo que assintomáticos vão ser tratados com cirurgia agora veja diabetes mellitus diabetes mellitus tipo 2 apesar de algumas fontes dizerem que a gente opera a prova do CESPE já cobrou e não indicou tratamento cirúrgico então para o CESPE diabetes não indica colecitectomia em pacientes com colelitíase assintomática colecistite agora a vesícula inflamou inflamou porque aquele cálculo impactou no ducto cístico no infundíbulo da vesícula biliar a clínica é de uma dor em hipocôndrio direito febre leucocitose aumento de PCR e o clássico sinal de Murphy a parada súbita da inspiração a compressão do ponto cístico o diagnóstico também é dado pelo ultrassom agora se liga porque o CESPE já cobrou critérios de Tóquio pro diagnóstico de colecistite aguda sem mais ficar levando porrada ufa S de sinal de Murphy M de massa F de febre L de leucocitose P de PCR U de imagem característica ultrassom característico é suspeito quando eu tenho um A mais um B ou um C é definitivo quando eu tenho um A um B e um C como é que eu trato a colecistite aguda depende se o paciente chegou muito recente eu vou fazer antibiótico e cirurgia colecistectomia se ele chegou mais tardiamente depois de 72 horas antibiótico cirurgia retardada caso ele tenha qualquer instabilidade eu vou pra colecistostomia percutânea você entende o que é isso? vou lhe explicar a vesícula tá aqui inflamada o ducto cístico tá obstruído eu não vou conseguir operar porque o paciente tá instável mas eu vou puncionar e drenar aquela minha vesícula eu não resolvi a pedrinha que tava ali eu não consegui operar mas eu puncionei e drenei a minha vesícula depois de um tempo quando ele melhorar eu vou lá e faço a colecistectomia durante seu internamento o paciente na questão anterior que tinha uma colelitíase começou a ter sonolência e insuficiência respiratória fez um ultrassom que tinha líquido pericolescístico vesícula de parede espessada cálculo em seu interior e colédico normal ufa não tem o colédico coletíase pelo menos pelo ultrassom o laboratório tem uma leucocitose e aumento da PCR o que é que esse paciente tem? colé cistite aguda como é que eu vou tratar? ai eu vou fazer uma colestectomia vai não animal sabe por quê? olha ali o que a questão está te dizendo sonolência insuficiência respiratória tu vai vai operar esse paciente vai corajoso bota no teu peito usa teu carimbo doutorando claro que não este é o cenário ideal para eu indicar a colecistostomia como tratamento deste paciente antibiótico e providenciar uma colecistostomia gabarito da questão alternativa D linda linda essa questão pancreatite aguda cai bastante e não é tão difícil não eu volto já e te mostro como resolver essa questão pancreatite aguda é um processo de autodigestão pancreática a prova não vai cobrar isso da gente não mas as principais etiologias são litias e biliar ou etiologia alcoólica várias drogas podem estar envolvidas como aso valproico diuréticos tiazídicos asa tioprina várias drogas estão aí relacionadas mas normalmente isso não é foco da prova do CESPE o diagnóstico da pancreatite aguda se dá baseado no tripé da clínica do paciente do laboratório e de um exame de imagem compatível toda vez que eu tenho a junção da clínica com o laboratório do laboratório com a imagem ou da clínica com a imagem a gente tem o diagnóstico de pancreatite aguda a clínica é uma dor abdominal em barra e faixa irradiada associada a vômitos de repetição o laboratório é a dosagem da amilase e da lipase a amilase e a lipase três vezes do limite superior da normalidade dão o diagnóstico laboratorial a amilase tem o pico mais rápido enquanto a lipase tem o pico mais tardio a amilase sobe agora e a lipase sobe leite sobe depois o exame de imagem é baseado na tomografia com contraste e não deve ser feito de forma tão precoce e a ultrassom ela é muito bem indicada para avaliar o diagnóstico etiológico buscando quem perfeito a colelitíase classificação de baltazar para pancreatite aguda vamos imaginar o pâncreas inflamou no início do processo um processo inflamatório muito incipiente ele está normal se ele continuar inflamando ele vai edemaciar se ele inflamar ainda mais ele vai edemaciar a região peripancreática depois ele vai fazer uma coleção e por último por último múltiplas coleções e necrose gás pâncreas normal aumento alterações peripancreáticas coleção única múltiplas coleções gás dentro do pâncreas está aí a evolução da nossa patologia classificação de acordo com o Hanson critérios de Hanson importante lembrar totalmente da grande lista para evitar sequestro de homens na urca a prova do SESPE já cobrou algumas vezes quais são os critérios utilizados mas nunca cobrou os valores de corte não estou dizendo que não vai cobrar novamente só estou dizendo que estatisticamente eles nunca foram cobrados I de idade L de LDL de leuco T de TGO G de glicemia L de LDH P de PO2 E de base excess sequestro de líquido H de queda de hematócto urca de ureia e de cálcio são aí os critérios utilizados pelos critérios de Hanson complicação já cobrou já cobrou várias daqui pseudocisto é a principal complicação a mais comum delas é aquela carapaça pseudocística fibrótica que surge depois de 4 a 6 semanas do curso da pancreatite nova elevação de amilase e lipase e o que é que o paciente sente dor desconforto tratamento derivação quando sintomático evitar cirurgia preferir métodos endoscópicos hemodinâmicos em vez de cirurgia o abscesso pancreático é a infecção do pseudocisto e o a wallet of necrose é uma coleção madura encapsulada de necrose dentro do pâncreas são todas complicações mais tardias tratamento super tranquilo dieta zero analgesia hidratação nas formas graves tratamento de suporte lembrar que antibiótico eu só faço na necrose infectada lembrar do suporte nutricional e então logo o paciente melhora clinicamente a gente parte para colecistectomia o cirurgião é comumente chamado para avaliar pancreatite ele vai falar sobre a amilase lipase e ele pergunta o que é que é correto afirmar como é que eu dou o diagnóstico através da amilase lipase perfeito 3 vezes o aumento do limite superior da normalidade quem é que sobe agora é a amilase quem é que sobe depois sobe leite é a lipase perfeito qualquer valor de lipase é suficiente para o diagnóstico claro que não 3 vezes o limite superior a amilase é menos sensível porém mais específica é o contrário a lipase é menos sensível e mais específica após 48 horas do quadro clínico a lipase é a mais sensível sim porque quem é que subiu foi a lipase a amilase depois de 48 horas já está em queda insuficiência renal não afeta a dosagem eu nunca ouvi falar eu também não mas veja a insuficiência renal impede tanta macromolécula de ser eliminada que na insuficiência renal a gente não elimina essas porcarias e elas podem estar aumentadas assim como as troponinas por exemplo a amilase pancreatic e salivar são moléculas idênticas o energúmeno o ignorante o animal se elas são idênticas como é que eu ia identificar se era a salivar e a pancreática eu nunca ouvi falar a diferença entre elas eu também não mas se elas tem nomes diferentes é porque eu consigo avaliá-las de formas diferentes e é porque elas tem estruturas moleculares diferentes obviamente são moléculas diferentes dando sequência doença orificial bote coração porque vai estar presente na sua prova todo ano tem questão de doença orificial tenta resolver e a gente vai já fazer aqui a avaliação diferencial diagnóstico diferencial dessas patologias esse tópico tem 17 slides quase tem um bocado mas eu vou ser lépido fagueiro e certeiro eu vou mostrar exatamente o que cai e como diferenciar hemorroida a hemorroida ela pode ser interna ou ela pode ser externa e você vai lembrar comigo que o que diferencia é o ligamento a linha pectínia a linha pectínia diferencia a hemorroida interna da externa a interna acima da linha pectínia a externa abaixo desta região falando de hemorroida interna a hemorroida interna ela não dói mas ela sangra eu digo que a hemorroida interna faz um prolapso e um sangramento em dolor eu tenho 4 graus de acordo com o prolapso grau 1 sem prolapso grau 2 com redução espontânea grau 3 prolapso com redução manual grau 4 é uma hemorroida irredutível é assim que eu classifico hemorroida interna e de acordo com a classificação eu tenho o tratamento que o SESPE já cobrou para todas as hemorroidas medidas gerais hemorroidas grau 2 3 ligadura elástica grau 3 refratário grau 4 tratamento cirúrgico e para todos aqui olha as mudanças do estilo de vida as hemorroidas grau 3 ou a grau 4 grau 3 refratário grau 4 que eu for operar eu tenho dois tipos de cirurgia a convencional que pode ser a técnica fechada ou a técnica aberta e a cirurgia de longo a convencional tem mais complicação porém menos recorrência eu tenho a técnica fechada F de fechada e F de Ferguson e a técnica aberta técnica de Milligan Morgan e a cirurgia de longo a cirurgia de longo ela tem um grampeador circular e ela tira todo aquele excesso de mucosa retal contraindicação hemorroida externa eu não posso botar grampeador na hemorroida externa porque o paciente ia morrer de dor hemorroida externa agora hemorroida interna acabou vamos para hemorroida externa se o quadro clínico da hemorroida interna era um sangramento e um prolapso indolor a externa o quadro clínico é aqui a trombose hemorroidária é um quadro de muita dor que o paciente vai apresentar como é que eu trato? depende da fase em que ele chegou quando agudo menor que 72 horas trata opera quando maior que 72 horas tratamento clínico anti-inflamatório banho de assento eu não vou abordar hemorroidas que chegam mais de 72 horas de trombose fissura anal a fissura anal tem como principal localização a linha média anterior posterior mais comumente ainda a linha média posterior e a fissura dói e sangra clínica de fissura você tem uma ferida no fiofó qual é a clínica desse paciente? dor e sangramento localização linha média posterior pessoal quando ela foge da linha média posterior eu penso em outras patologias HIV doença de Crohn tuberculose anal de tão comum é ela estar nesta topografia tratamento depende normalmente depois de quatro semanas eu parto para o tratamento cirúrgico quando antes de quatro semanas é o tratamento clínico e se for operar guardem nome e sobrenome da cirurgia não me erre isso a cirurgia é esfinterotomia lateral interna não é medial externa não é lateral externa não é medial interna não esfinterotomia lateral interna guarde para não confundir e a prova já cobrou isso da gente abscesso ano retal qual é a clínica? dor tem um abscesso se tem um abscesso tem pus e tem febre no exame físico eu vejo um abaulamento da região da mucosa anal eu devo drenar mesmo sem flutuação pelo risco de sepse e pacientes com celulite sinais sistêmicos febre taquicardia diabéticos imunossuprimidos cardiopatas eu devo associar o antibiótico normalmente cipro e metro na fístula ano retal que é complicação do abscesso metade desses pacientes vão complicar com a fístula eu vou lembrar você da regra de Gutzal Salmon as fístulas na região anterior do reto tem trajeto retilíneo para cripta retal anal desculpa correspondente as fístulas posteriores tem trajeto curvilíneo para linha média posterior exceção dessas fístulas da região anterior são as fístulas mais de 3 cm que drenam também a região posterior dor do anal durante a evacuação sangramento dor e sangramento isso é perfeito isso é uma fissura anal ao exame lesão elíptica na linha média anterior opa o mais comum é posterior mas anterior ainda assim pode ser idiopática que é que está correto usando o critério do tempo podemos confirmar uma fissura anal crônica sim ela tem quanto tempo dois meses de evolução o local é o mais comum não o local é a linha média posterior as lesões em posição lateral são idiopáticas não normalmente são associadas a neoplasia doença de Crohn HIV atualmente o tratamento com melhor taxa de cura toxina botulínica não é a esfinterotomia lateral interna mais um assunto e eu volto já para a gente discutir isso junto o que é que eles podem cobrar para a gente de doença inflamatória intestinal quando esse assunto já caiu na prova da SESPE eles focaram no tratamento mas obviamente a gente sabe que essas características peculiares ao Crohn e a retocolite elas podem aparecer lembrando que Crohn e a retocolite fazem parte do espectro de doenças inflamatórias intestinais caracterizadas por uma diarreia crônica sintomas inflamatórios como perda de peso como febre e um quadro obviamente diarreico então paciente jovem com quadro diarreico arrastado perda de peso e febre fica ligado que isso pode ser doença inflamatória intestinal relembrando aqui comigo vamos retocolite ela é restrita ao reto e aos cólons do paciente enquanto a doença de Crohn ela acomete da boca até o ânus a retocolite lembra que o titio é uma doença ascendente e contínua a doença de Crohn é uma doença que faz um acometimento intercalado principal localização da retocolite você lembra reto e sigmoide enquanto a doença de Crohn o principal sítio é o ilio distal lembra daquele diagnóstico diferencial com apendicite com tuberculose e leal a retocolite ela é restrita a mucosa a doença de Crohn ela é transmural macroscopicamente a retocolite faz pseudopólipos pólipos inflamatórios não são pólipos verdadeiros enquanto a doença de Crohn faz o aspecto de pedras em calçamento e a questão pode falar pra gente das úlceras a fitóides microscopicamente a retocolite é caracterizada porém não é um achado patognomônico como criptite agregados linfocitários inespecíficos já a doença de Crohn ela tem um achado patognomônico Crohn não caseoso Crohn não caseoso lembra ela tem o aspecto a formação de granulomas não caseosos que sim são patognomônicos desta patologia o diagnóstico o diagnóstico você sabe que não é fácil de se dar eu preciso de vários métodos da microscopia do achado colonoscópico endoscópico eu posso lançar mão da sorologia do asca e tem que puxar bastante esse S e do anca sincron asca sincron característico de doença de Crohn anca não cron se é não cron é característico da retocolite ulcerativa um asca positivo com anca negativo isso deve ser doença de Crohn um asca negativo com anca positivo isso deve ser retocolite e lembra 20% dos pacientes são portadores de acolite inespecífica eu não consigo classificá-los como Crohn nem como retocolite e o tratamento fica ligado porque aqui é o cerne da prova do CSPE eu preciso fazer a indução da remissão e depois manter o meu paciente em remissão então indução de remissão e manutenção da remissão casos leves tanto de doença de Crohn quanto de retocolite ulcerativa eu faço a indução da remissão com os derivados do 5 asa mesalazina sulfasalazina como é repito casos leves de doença de Crohn e de retocolite eu faço indução de remissão com os derivados do 5 asa e eu posso fazer manutenção da remissão com os 5 asa nos pacientes com retocolite doença de Crohn eu não faço manutenção de remissão com os 5 asa casos graves o que é que eu uso eu uso corticoide asatioprina metotrexate eu faço inibidor anti-TNF alfa e como é que eu vou raciocinar nessas drogas aqui bom corticoide pensa o seguinte eu tenho um paciente com a forma grave de Crohn e retocolite uma forma grave qual é a melhor droga de inflamatória que você conhece perfeito é o corticoide o que é que eu vou fazer formas graves corticoide para induzir remissão eu não devo usar corticoide por muito tempo raciocina outra coisa comigo o meu paciente tem uma estenose estenose é uma fibrose vai responder ao corticoide claro que não já tem fibrose já está tudo ali com a cicatriz não adianta corticoide e asatioprina asatioprina é uma droga excelente é um excelente anti-inflamatório problema dele demora muito para agir entendesse o que eu estou pensando Dudu entendesse animais exatamente se eu tenho uma forma grave eu começo corticoide e asatioprina depois de oito semanas asatioprina está na dose máxima está no nível máximo cérico eu tiro o corticoide e mantenho asatioprina e sabe quando é que eu vou falar do infliximab quando a prova falar de acometimento perianal forma muito grave e forma fistulizante nesse cenário ele quer o anti-TNF-alfa vou te mostrar aí a mesalazina é a droga de escolha para a terapia de manutenção de Crohn pensa doença de Crohn em retocolite forma leve indução de remissão com 5 asas manutenção só na retocolite na doença de Crohn não corticoide deve ser mantido em dose baixa por tempo prolongado por tempo prolongado não é para tirar da remissão é para induzir remissão não para fazer manutenção e aí ó estenose dílio terminal jamais ele não responde a estenose infliximab é o biológico de escolha para paciente com Crohn e manifestação perianal grave é medular isso aqui que o SESPECA já cobrou já cobrou mais de uma vez principalmente essa letra C aqui isso já caiu em mais de uma prova a asa deve ser usada em caso com apresentação inicial grave devido ao início rápido de ação claro que não quem age rapidamente é o corticoide a asatioprina demora ali oito semanas para começar a agir não há evidência de benefício do uso prolongado da mesalazina para paciente com retocolite serativa paciente que eu quero fazer manutenção de remissão de retocolite o que é que eu uso? eu uso aí a mesalazina gabarito da questão alternativa C pense um assunto que todo ano está na prova do SESPE é esse aqui guarda esse assunto porque ele vai cair de novo caiu em 23 22 21 20 todo ano ele está presente a gente não pode errar de uma forma bem objetiva focada com o que o SESPE já cobrou aí nos anos anteriores os pólipos intestinais eles podem ser neoplásicos ou não neoplásicos e nos pólipos neoplásicos eu lembro daquela dualidade adenoma degeneração para adenocarcinoma por isso que é um pólipo neoplásico e os não neoplásicos são hiperplásicos baixíssimo quase impossível isso aqui malignizar algumas fontes dizem que isso não maligniza outras dizem que maligniza muito pouco eu caracterizo como não neoplásico pólipo inflamatório lembra da retocolite e pólipos amartomatosos são classificados como pólipos não neoplásicos quando eu falo dos pólipos neoplásicos eu posso ter aí um pólipo adenomatoso que ele pode ser tubular viloso ou túbulo viloso o tubular tem o menor potencial de malignização o viloso o maior potencial de malignização o pólipo viloso é o pólipo vilão e o túbulo viloso ele é o da coluna do meio a displasia de um pólipo pode ser de baixo grau ou de alto grau e outra coisa que eu levo em consideração é o tamanho normalmente o ponto de corte são 2 cm menor que 2 cm tende a ter um potencial maior de benignidade maior que 2 cm mais chance de malignidade então imagina tu pega um paciente com pólipo viloso maior que 2 cm de displasia de alto grau isso aí ó tá com o pé de ser um câncer é assim que a gente vai raciocinar deixa eu botar aqui o slide todo peraí tá aqui vamos lá os pólipos eles podem estar relacionados a síndrome de polipose que elas podem ser hereditárias ou não hereditárias pessoal as hereditárias eu vou lembrar da polipose adenomatosa familiar e dos pólipos amartomatosos e a não hereditária eu vou lembrar da síndrome de Croquite Canadá nunca caiu em prova pólipos amartomatosos são Pelt-Jeggers síndrome de Calden e polipose juvenil familiar também não costuma cair em prova quem mais cair em prova disso aqui é a polipose adenomatosa familiar já já a gente vai falar dela falando da síndrome de Lynch síndrome de Lynch é uma síndrome não polipoide eu não vou ter a presença de pólipos na síndrome de Lynch eu até posso ter um pólipo ou outro mas ele não é caracterizado com a presença de múltiplos pólipos o que é que a prova cobra do Lynch pra mim é uma síndrome autossômica dominante eu tenho que pesquisar todo o cólon e o reto do paciente e ele pode ter relação com câncer de endométrio ovário e estômago fora isso tumor urogenital tumor de pelve renal também tem essa associação mas os principais são endométrio ovário e estômago ele acontece por uma mutação do MSH2 ou MLH1 e como é que eu dou o critério o diagnóstico desculpa critérios de Amsterdã são três parentes doentes sendo um deles parente de primeiro grau dos demais duas gerações diferentes acometidas e um caso pelo menos antes dos 50 anos então bora lembra aqui comigo três parentes acometidos sendo um deles de primeiro grau dos demais eu tenho que ter duas gerações acometidas e eu tenho que ter um caso antes dos 50 anos de idade lembrando que é não polipoide e a linte tipo 1 é apenas câncer coloretal e a linte tipo 2 outros sítios principalmente endométrio mas lembra ovário estômago tumores uroteliais pelve renal isso tudo pode ter associação agora polipose adenomatosa familiar quem é que cai? polipose adenomatosa familiar e linte a polipose adenomatosa familiar é uma síndrome polipoide diferente da síndrome de linte autossômica dominante lembra da herança do outro aqui também é autossômica dominante guarda pra não errar e ela é caracterizada por 100 ou mais pólipos enquanto na síndrome de linte eu tinha mutação do mlh1 msh2 aqui eu tenho mutação do apc os pacientes portadores de polipose adenomatosa familiar começam colonoscopia a partir de 10 12 anos de idade e em algum momento eles vão precisar de uma proctocolectomia total mas alguns pacientes podem ter ali o reto livre se o reto está livre eu faço uma colectomia total preservando o reto repito se o reto não tiver acometido existe uma forma atenuada em que em vez de ser umas pólipos eu tenho de 10 a 99 e aí eu posso ser um pouco mais flexível em vez da colonoscopia ser a partir do 10 12 anos anualmente eu começo a partir dos 25 anos questão recente é outro assunto repito todo ano está ali na nossa prova mulher 32 anos sem comorbidade fez um sangramento ela tinha uma lesão céssio de 3 centímetros em colon ascendente além de dois pólipos subcentimétricos em sigmoide e três em colon transverso o estopatológico da lesão maior concluiu um adenocarcinoma veja ela tem pólipo e isso a gente vai ver que vai ser um estímulo de lixo então veja pode ter pólipo associado mas não é feito a polipose adenomatoda familiar com aquela quantidade gigantesca bom o que é que essa mulher de 32 anos tem ela tem um câncer coloretal as demais lesões são adenomas tubulares ele pede a alternativa correta essa paciente tem o diagnóstico de Peut-Jeggers caracterizada pela instabilidade de microsatélite Peut-Jeggers teria que ter manchas melanocíticas no lábio aquele lábio com mancha melanocítica Dudu é característico da síndrome de Peut-Jeggers mas veja a Peut-Jeggers tem instabilidade de microsatélite não instabilidade de microsatélite mutação MSH1-MLH2 isso aqui é da síndrome de Lynch então a questão está errada por causa disso por ser uma paciente muito jovem tem indicação formal de proctocolectomia total com anastomose tipo bolsa e leal peraí essa paciente vai ser Lynch se essa paciente fosse polipose adenomatosa familiar eu poderia pensar numa proctocolectomia com preservação do reto uma colectomia total desculpa com preservação do reto se e somente se o reto não estivesse acometido por doença nesse caso é Lynch nada de fazer aí proctocolectomia total caso a mãe tenha uma história de câncer de endométrio e a tia câncer de pélvirenal já estaria caracterizada Lynch 2 opa porque Lynch 2 são tumores além do trato intestinal além do colo e do reto eu teria 3 parentes acometidos 2 gerações 1 paciente parente de primeiro grau das demais sim se ela tivesse essa história descrita na ITC ela teria uma síndrome de Lynch nestes casos mesmo em idade fértil a pansterectomia é mandatória opa ela faria uma pansterectomia se ela tivesse câncer de endométrio se ela não tem eu posso fazer a preservação aí do útero da paciente por ter múltiplos pólipos ela tem polipose adermatose familiar jamais sequer a forma atenuada porque a forma atenuada é de 10 a 99 pólipos mais um assunto hipertensão portal já foi muito querida na SESPE atualmente tem caído de uma forma mais tranquila uma forma menos densa mas pode estar aí presente na nossa prova a gente não vai deixar passar quando eu falo de hipertensão portal eu tenho que lembrar que ela pode ter três topografias ela pode ser pré-hepática ela pode ser intra-hepática e ela pode ser pós-hepática então a pré-hepática quando a prova quiser cobrar pré-hepática ele vai falar de trombose de veia porta ou trombose de veia esplênica eu acho que foi em 2020 que caiu uma questão inteligentíssima que falava sobre trombose de veia esplênica pra eu pensar em trombose de veia esplênica a questão é sempre clara ele vai falar de um paciente com pancreatite crônica e aquela pancreatite crônica transmite o processo inflamatório pra veia esplênica que tá atrás do pâncreas e esse paciente apresenta varizes gástricas isoladas então é assim que eu raciocino trombose de veia esplênica pancreatite crônica varizes de fundo gástrico isoladas a intra-hepática falei da pré-hepática agora eu tô na intra-hepática a intra-hepática é subdividida em relação ao sinusoide hepático e você lembra comigo ela pode ser pré-sinusoidal esquistossomose ela pode ser sinusoidal a clássica cirrose hepática cirrose alcoólica cirrose viral cirrose viral é a mais comum das etiologias e ela pode ser pós-sinusoidal oclusão de veia centrolobulares doença do enxerto versus hospedeiro e ela pode ser pós-hepática a pós-hepática lembra pré-hepática intra-hepática pós-hepática a pós-hepática a maior característica é a síndrome de Bud-Kiari em que eu tenho a hipertrofia do segmento 1 hepático em comparação com todos os demais segmentos atrofiados cirrotizados eu posso ter por obstrução da veia cava inferior ou por insuficiência cardíaca mas na prova a nossa maior é... a maior protagonista é a síndrome de Bud-Kiari lembrar da classificação de Child a classificação de Child que estratifica a doença hepática e eu lembro aqui ó da minha beata bilirrubina encefalopatia acite tpnr e albumina a prova do CSPE nunca cobrou quanto vale cada critério nunca cobrou não estou dizendo que não vai cobrar estou dizendo que nunca cobrou mas já cobrou algumas vezes quais são aí os critérios que são levados em consideração Child A menos que 6 pontos B 7 a 9 C 10 a 15 pontos e lembrando também da classificação de melde melde eu uso o que? eu uso o BIC bilirrubina INR e creatinina e atualmente para aumentar aí a acurácia do exame a gente adicionou o sódio o melde ele é extremamente importante porque ele indica o transplante hepático e ele aloca o paciente na lista de transplante concedendo prioridade para alguns pacientes dependendo do melde mais alto então quando o melde vai aumentando aquele paciente vai tendo prioridade na fila de transplante meu paciente com varízes esofagogástricas sangrou o que é que eu faço? a primeira coisa e a mais importante é a estabilização hemodinâmica a primeira coisa que eu faço para um paciente portador de varízes sangrantes é a estabilização hemodinâmica eu já começo aí os vasoconstrictores esplâncricos terliprecina octreotide somatostatina o mais cobrado atualmente é a terliprecina depois eu começo a endoscopia e eu vou tentar fazer a esclerose ou a ligadura daqueles vasos se o meu paciente recidivar o sangramento novamente eu repito a endoscopia e aí caso ele continue sangrando eu posso fazer o tamponamento pelo balanço sem steak em Blakemore o TIPS ou a cirurgia quer ver o que o SESPE ama? o TIPS eles amam cobrar TIPS e o TIPS eu tenho que lembrar que é uma derivação não seletiva percutânea em que eu vou ligar atenção aqui a veia hepática com a veia porta é uma comunicação intrahepática feita por hemodinâmica de uma veia hepática com a veia porta com isso eu desvio o meu sangue diminuindo a pressão no sistema porta sabe para quem o TIPS é ideal? lembra? perfeito galera ele é ideal para pacientes pré-transplante hepático que estão apresentando sangramento refratário e a CIT refratária a grande indicação está aqui sangramento e a CIT refratárias como ponte para o transplante agora raciocina aqui comigo esse paciente ele está ali com a hipertensão portal e eu vou desviar meu sangue do sistema porta para o meu sistema cava e aí junto com isso a gente vai levar amônia desculpa amônia para a circulação sistêmica ora se eu vou levar amônia para a circulação sistêmica eu posso causar ou piorar o encefalopatia primeira contraindicação do TIPS um paciente com encefalopatia prévia 30% dos pacientes vão evoluir com encefalopatia imagina eu fazer um TIPS no encefalopatado eu vou piorar ainda mais aquele caso imagina o seguinte outra coisa que você tem que imaginar eu estou fazendo essa ponte aqui mas eu estou fazendo isso às cegas imagina o meu paciente com a coagulopatia eu vou furar o fígado dele e ele vai fazer um grande sangramento se eu tenho ali um INR muito alargado é uma contraindicação se esse paciente ele tem a doença policística eu posso furar aquele cisto e outra coisa eu vou colocar agora um monte de sangue para o meu sistema cava se ele tem insuficiência cardíaca eu vou piorar a insuficiência cardíaca mais uma contraindicação olha que questão linda aí de 2021 ele pergunta qual não é uma contraindicação então vamos ver quem é contraindicação encefalopatia a principal contraindicação coagulopatia estou com um pouquinho de calor também é contraindicação insuficiência cardíaca contraindicação obstrução biliar eita Dudu obstrução biliar eu estou em dúvida pensa comigo se eu tenho obstrução biliar eu vou ter dilatação de via biliar quando eu for passar aquele cateter eu vou romper ali a via biliar sim é contraindicação quem não é contraindicação é a síndrome hepatorrenal pelo contrário a síndrome desculpa hepatorrenal é uma indicação de tips e não uma contraindicação tá gostando de fígado? não deixa de besteira tá gostando sim vamos continuar falando sobre temas que a SESPE ama tenta resolver essa questão e a gente discute já ela junto meus queridos vamos falar de algumas lesões hepáticas a primeira delas é o hepatocacinoma o hepatocacinoma é a neoplasia primária mais comum do fígado eu digo a neoplasia primária mais comum porque normalmente as neoplasias hepáticas exato são neoplasias metastáticas mas quando eu tô falando de tumor primário do fígado o HCC é o mais comum e quem é que vai ter HCC? é o paciente cirrótico é o paciente cirrótico por álcool é o paciente cirrótico por vírus e nesses pacientes eu preciso de uma vigilância ativa um paciente cirrótico eu tenho que acompanhá-lo ativamente com ultrassom semestral sob o risco de aparecer um nódulo e aquele nódulo sem um hepatocacinoma tu esfriou mas ainda tá bem quente e aí como é que eu dou o diagnóstico do HCC? o diagnóstico do HCC tem uma peculiaridade eu não preciso de biópsia pra dar o diagnóstico o diagnóstico é dado num paciente de alto risco com um exame de imagem característico tomografia com washout positivo e uma alfa-feto muito aumentada se a questão falar de uma alfa-feto com um exame de imagem característico com o washout esse paciente é portador de hepatocacinoma mesmo que eu não tenha uma biópsia como é que eu trato o hepatocacinoma? atenção que aqui é importante eu trato o hepatocacinoma dependendo do perfil hepático do meu paciente se ele é um child A a hepatectomia é o tratamento curativo indicado se ele é child B ou C eu não posso fazer a hepatectomia porque aquele fígado ele não vai aguentar a recepção do parênquima se eu fizer uma recepção do parênquima num child B ou num child C ele vai entrar numa insuficiência hepática fulminante e ele vai morrer então child A hepatectomia child B child C transplante hepático mas para eu transplantar o fígado eu preciso ver se ele corresponde aos critérios de Milão um nódulo único de até 5 centímetros três nódulos de até 3 centímetros isso cai somente quase todo ano precisa saber que pode estar na nossa prova hemangioma hemangioma é o tumor benigno mais comum do fígado e ele é mais comum em mulheres e pode aumentar na gravidez e aí você pensa se é um hemangioma é um tumor vascular ele sangra muito né não ele não tem como característica o sangramento e aí o que é que eu faço eu faço tratamento conservador caso ele seja sintomático se ele for sintomático ou crescer a gente vai fazer ali o tratamento ok hiperplasia nodular focal isso aqui ama cair em prova não por ser o segundo tumor mais frequente do fígado não por ser mais frequente em mulheres mas pela característica imaginológica que ele gera que é aí a cicatriz central quando ele falar de uma lesão com a cicatriz central ele está falando de hiperplasia nodular focal pessoal acontece por uma hiperplasia dos hepatócitos em torno de uma artéria aberrante e normalmente o tratamento é conservador e eu só abordo caso esteja crescendo caso tenha sintomas assim como o hemangioma aqui é muito cobrado em prova sabe por quê? porque o adenoma hepático é um tumor benigno mas que pode malignizar ele é cobrado porque ele tem relação com o uso de anticoncepcional com o uso de hormônios ele é mais cobrado porque esse sim pode sangrar é mangioma não sangra hiperplasia nodular focal não sangra adenoma hepático sangra e como é que eu faço o tratamento? caso menor que 5 centímetros eu acompanho maior que 5 centímetros sintomas eu faço a abordagem desta lesão 22 anos sexo feminino uso de anticoncepcional apresentou quadro de dor abdominal e hipotensão ela tem o sangramento espontâneo de uma lesão hepática sólida parou raciocinou qual é a lesão hepática que sangra? qual é a lesão hepática mais comum de mulher em relação com anticoncepcional? perfeito é o adenoma hepático gabarito letra B vamos relembrar aqui comigo a topografia desta lesão hepática vamos lembra eu tenho 8 segmentos hepáticos o lobo 1 lobo de espiga o lobo caudado que está lá junto da veia cava segmento 2 3 4B embaixo 4A acima 5 6 7 8 ficou em dúvida bota na mão bota na mão mão direita joga o dedão lá pra trás 2 3 4B 4A 5 6 7 e 8 se eu não tenho hilo hepático se eu não tenho rim direito eu estou nos segmentos mais altos se eu tenho hilo hepático se eu tenho rim direito eu estou nos segmentos mais baixos olha este fígado eu tenho rim direito não eu tenho eu tenho hilo hepático não eu estou nos segmentos mais altos eu estou no 2 no 4A no 8 e no segmento 7 provavelmente esse aí foi o segmento 7 que fez o sangramento ok mais uma coisinha mais aí pra gente se garantir na nossa prova câncer de estômago é muito cobrado nas provas do CSPE tenta resolver essa questão e Titio volta já pra discutir ela contigo câncer gástrico adenocacinoma o que é que eu preciso saber? eu preciso saber classificar classificação de lauren a primeira delas a classificação de lauren subdivide o adenocacinoma gástrico em dois tipos o subtipo intestinal e o subtipo difuso o subtipo intestinal é um tumor bem diferenciado mais comum acomete principalmente homens mais idosos ele tem um padrão glandular a microscopia melhor prognóstico o subtipo difuso ele é justamente o contrário ele é indiferenciado acomete mulheres mais jovens tem pior prognóstico associação com o grupo sanguíneo A e a microscopia as células fazem a formação de anel de cinete então essa é a classificação de lauren que já caiu aqui na prova da CESP classificação de Bormann macroscópica desculpa endoscópica subtipo 1 tumor polipoide subtipo 2 tumor ulcerado subtipo 3 tumor úlcero infiltrativo subtipo 4 tumor infiltrativo difuso também chamado de linite plástica é aquela lesão que ela não distende a endoscopia porque a parede tá toda infiltrada classificação de câncer gástrico precoce proposta pela sociedade japonesa é o tumor que acomete a mucosa e a submucosa quero ouvir agora independente do status linfonodal ele acomete mucosa e submucosa independente de ter linfonodo acometido ou não e por que essa classificação é importante porque um subgrupo destes pacientes pode ter o tratamento através da endoscopia e quem são os pacientes são tumores limitados a mucosa não ulcerados menores que 2 cm sem invasão linfática e eu ainda coloco mais tumores bem diferenciados esses pacientes podem ser tratados através da endoscopia como é feito o estadiamento exame físico lembra linfonodo de Virchow linfonodo de Iris linfonodo da irmã Maria José tumor de Kruckenberg aquela massa ovariana plateleira de Blamer ao toque retal ultrassom endoscópico o SESPE ama ultrassom endoscópico é o melhor tipo para classificação T e N tomografia de abdome avaliação de metadistância PET scan avaliação de metástase também e videolaparoscopia precisa ser feita antes da cirurgia para avaliação dos implantes peritoniais quais são as cirurgias possíveis gastrectomia total ou subtotal associada a linfadenectomia D2 quando eu faço uma gastrectomia subtotal caso o tumor seja mais proximal ou ou ele seja indiferenciado só cabe uma gastrectomia total caso o tumor seja um tumor mais distal e seja um tumor bem diferenciado aí eu posso fazer uma gastrectomia subtotal gastrectomia parcial para câncer de estômago não total ou subtotal 78 anos peso de 62 quilos adenocarcinoma gástrico perda de 5 quilos fez a tomografia e o que a gente vê ai eu não consigo ver nada consegue vem aqui comigo o que é isso aqui fígado perfeito o que é isso aqui é o estômago perfeito o que é isso aqui isso aqui é uma alça o que é isso aqui é o basta pronto olha aí você já é quase um radiologista tem pneumoperitônio não não tem pneumoperitônio tem acite acite tu vai ver na prova assim ó tu vai ver uma laminazinha de líquido aqui perto do fígado uma laminazinha preta e não tem não tem não neném isso aqui é o pulmão tá isso aqui é o pulmão olha aqui o diafragma deixa eu mostrar o diafragma bem bonitinho pra vocês ó aqui o diafragma tá isso aqui é o pulmão não não tem acite aí vamos lá existe uma metástase no lobo caudado o lobo caudado é o segmento 1 tá próximo a aveia cava o lobo caudado é esse aqui tem alguma coisa aí isso aqui não é não não bebê isso é aveia cava não não tem nada no lobo caudado a lesão tá no fundo gástrico o fundo gástrico estaria aqui só que mais alto ainda não a lesão tá aqui olha isto aqui no teu estômago é a lesão há uma linfadenectomia na curvatura menor onde é que tá a curvatura menor tá aqui tem alguma coisa tem tem um brocotoma isso aqui é uma linfadenomegalia nesta topografia a lesão invade o lobo esquerdo hepático não tá aqui ó tem plano de clivagem aqui tá o lobo esquerdo hepático e aqui tá o estômago não se identificar se também não questão muito difícil mas tem que ter uma questão difícil é muito difícil mas não é impossível eu considerei essa a questão mais difícil dessa prova mas não acho que é uma questão ruim não a prova do CSPE cobra muito exame de imagem e a gente precisa ter esta noção giste o que é que eu preciso saber de giste tenta resolver aí e a gente vai ver isso junto giste tumor estromal gastrointestinal é o terceiro tumor mais comum do estômago o primeiro é o adenocarcinoma depois eu tenho o linfoma lembra do linfoma malto associado ao H. pylori e em terceiro lugar eu tenho o giste a principal localização do giste é o estômago segunda principal localização intestino delgado acomete pacientes a partir dos 60 anos de idade e são tumores aí ó da célula de carral do marca passo do trato gastrointestinal é um tumor que se origina na muscular não é um tumor da mucosa é um tumor da camada muscular ele faz associação com sequite CD117 e caso ele tenha o sequite negativo ele vai ter um DOG1 positivo lembrando que a biópsia não resolve por quê? porque ele está aqui ó na camada muscular e a biópsia normalmente da endoscopia só pega a mucosa ele faz esse aspecto de uma lesão meio que polipoide uma lesão meio protrusa com essa umbilicação central o estadiamento é dado através do número de mitoses e do tamanho e veja as metástases são peritoniais e metástases hepáticas ele não faz metástase linfática quimioterapia e radioterapia não funcionam e o tratamento é feito com gastrectomia em cunha recepções em cunha do estômago e não precisa de linfadenectomia por quê? porque não faz metástase linfática lesões de alto grau lesões metastáticas mesalato de imatinib inibidor tirosina quinase é o tratamento que a gente vai associar 72 anos fez aí uma ressecção uma lesão submucosa ou seja que estava abaixo da mucosa a suspeita foi de giste CD117 negativo quem é que eu solicito agora? perfeito eu solicito o DOG1 HER2 não HER2 é para subtipos graves de câncer de estômago mutação da ecaderina formas familiares do adenocasinoma P53 não Carras não de fato a gente solicita o DOG1 vamos falar da calásia vamos ver essa questão e a gente vai já discutir um monte sobre esse tema o que é que eu tenho que lembrar quando eu falo em a calásia desce de relaxamento do esfinte esofageno inferior o card o esfinte esofageno inferior ele vai parar de relaxar e aí a comida vai se acumular ali no meu esôfago fora isso eu vou começar a ter na evolução perda do peristaltismo esofágico e hipertonia então ele não só não relaxa como ele tem hipertonia desse esfínter qual é o quadro clínico da calásia disfagia e perda de peso disfagia e perda de peso agora veja disfagia e perda de peso na nossa prova podem ser duas coisas ou a calásia ou câncer de esôfago como é que eu vou saber se a calásia se é câncer de esôfago perfeito pela velocidade de progressão dos sintomas se eles são rapidamente progressivos é câncer se eles são lentamente progressivos é a calásia e é importante a gente saber que a calásia é fator de risco para o sec de esôfago o diagnóstico é feito através do esofagograma baritado em que vai mostrar o afilamento do do cárdia associado a retenção de contraste mais o exame padrão ouro é o exame que vai me mostrar a ausência de relaxamento desse esfínter e a pressão aumentada qual é o exame que mostra isso? perfeito é a manometria de esôfago coxente eu achei que era endoscopia não pessoal a endoscopia ela é feita para complicações associadas e avaliação de diagnósticos alternativos é nesse contexto que a gente faz a endoscopia classificação de mascarenhas e resende através do esofagograma baritado grau 1 o esôfago de calibre normal grau 2 dilatação do esôfago de até 4 a 7 centímetros grau C grau 3 a gente tem de 7 a 10 centímetros e grau D grau 4 maior que 10 centímetros no grau 3 a gente vê o afilamento de estado esôfago o aspecto de bico de pássaro de chama de vela e no grau 4 a gente tem um dólico mega esôfago a gente perde o eixo ali do esôfago aqui eu tenho um eixo aqui eu tenho um eixo aqui eu tenho um eixo aqui ele perdeu o eixo ele começa a se deitar a se dobrar sobre o diafragma e a prova do SESPE com suas peculiaridades já cobrou a classificação de Chicago tipo 1 tipo 2 e tipo 3 tipo 1 é a forma clássica pressão de relaxamento alta com 100% das peristalses falhas tipo 2 a pressão de relaxamento também é alta 100% de peristalses falhas mas ele tem a pressurização panesofágica e no tipo 3 a pressão é aumentada sem peristalses normal e ele tem aí contrações espásticas um saco mas a prova do SESPE já cobrou coloquei um racional de como a gente trata grau 1 tratamento clínico grau 2 tratamento endoscópico dilatação pneumática ou ali apoiem que é a que é a miotomia endoscópica grau 3 miotomia a Heller associada a fundoplicatura parcial e grau 4 esofagectomia não cabe no grau 4 nenhum tratamento que não a esofagectomia 48 anos disfagia progressiva para líquido e sólido há 2 anos disfagia progressiva ou é a calásia ou é neoplasia se ela tem 2 anos de evolução eu penso em a calásia perda de peso faz parte do quadro clínico traz esofagograma com estreitamento de bico de pássaro machado guerreiro negativo nasceu e mora no recife relaxamento incompleto do esfínter ausência de peristalse e atividade contrata do corpo esofágico segundo Chicago quem é isso? classicamente isso é Chicago tipo 1 eu acho extremamente desnecessário essa classificação mas já caiu aí na prova pode cair de novo doença do refluxo esôfago gástrico tenta resolver e titio discute já contigo se lá na calásia eu tenho a déficit de relaxamento e hipertonia do esfínter aqui eu tenho o contrário aqui eu tenho hipotonia do esfínter associada a relaxamentos transitórios e frequentes são duas doenças antagônicas a fisiopatologia é exatamente o contrário aqui o esfínter é hipotônico e ele tem relaxamentos transitórios e frequentes lembrar da associação com a hérnia de hiato normalmente a transição esôfago gástrica tem que estar na altura do hiato diafragmático se eu tenho o aerniamento para a região intratorácica de todo esse complexo isso é o hérnia de hiato tipo 1 deslizamento se eu tenho o hiato bem posicionado mas o fundo gástrico está herniado se é o hérnia de hiato tipo 2 rolamento e caso eu tenha a junção esôfago gástrica e o fundo gástrico herniados se é o hérnia de hiato tipo 3 é uma hérnia mista lembrando que a hérnia tipo 1 é a mais associada à doença do refluxo quais são os sintomas da doença do refluxo pirose e regurgitação sintomas típicos pirose queimação retroexternal e regurgitação e eu também posso ter sintomas atípicos os sintomas atípicos normalmente são extra esofagianos são sintomas normalmente respiratórios como bronquospasmo tosse seca pigarro rouquidão alteração do esmalte dentário são sintomas extra esofágicos como é que eu faço o diagnóstico o diagnóstico é feito com teste terapêutico veja você quer dar diagnóstico de doença do refluxo com endoscopia não você queria dar diagnóstico de acalásia com endoscopia não a endoscopia não dá diagnóstico nem de acalásia nem de doença do refluxo você faz um teste terapêutico com inibidor de bomba de prótons e você avalia a resposta dos sintomas do paciente a endoscopia ela está aqui assim como estava na acalásia para excluir complicações até porque aqui metade dos pacientes tem endoscopia completamente normal o tratamento a gente já sabe é um tratamento clínico com inibidor de bomba de prótons e quando eu indico cirurgia quando eu tenho pacientes refratários controle insatisfatório impossibilidade ou vontade de fazer o tratamento clínico pacientes muito jovens ou pacientes com complicação nesses casos o que é que eu faço? eu faço uma fundoplicatura eu pego o fundo do estômago e amarro ao redor do esôfago confeccionando uma válvula já que meu esfínter está insuficiente essas fundoplicaturas podem ser totais fundoplicaturas ou parciais caso eu tenha alguma desmotilidade importante do corpo esofágico eu faço válvulas parciais dortal ou linditupê dortal anterior linditupê posterior homem 31 anos IMC 33 regurgitação e pirose rouquidão a dois meses salivação frequente pigarro dor de ouvido durante consulta cirúrgica foi avaliada a presença de sintomas típicos atípicos e sinais de alarme quais seriam sinais de alarme? emagrecimento disfagia quer mais? seria sangramento linfonodomegalia seria anemia massa palpável isso tudo é sinal de alarme tem sintomas clássicos de hernia de ato hernia de ato não tem sintoma clássico não existe sintoma clássico existe vamos ver quem é sintoma de sintoma típico e atípico regurgitação amarga um sintoma típico pirose dois sintomas típicos rouquidão atípico salivação frequente atípico pigarro atípico dor de ouvido atípico então típico eu tenho dois atípico eu tenho quatro eu tenho perda de peso eu tenho linfonodomegalia massa palpável sangramento anemia não eu não tenho nada então eu não tenho sinal de alarme existe um sintoma de alarme não existem dois sintomas atípicos existem até quatro não existe sinal de alarme e devemos proceder com tratamento clínico perfeito pessoal eu vou fazer o tratamento clínico devido a predominância de sintomas típicos devemos indicar a cirurgia antirrefluxo não quem indica a cirurgia não é apresentar sintoma típico ou atípico inclusive sintoma atípico não costuma responder a cirurgia quem responde mais são os sintomas típicos gabarito da questão alternativa D vamos discutir agora a cirurgia da obesidade que é tema sempre frequente na nossa prova tenta fazer a questão e Titi volta já para discutir ela contigo pessoal cirurgia bariátrica o que é que ele vai querer saber eslive eslive é uma cirurgia basicamente restritiva fora isso a ressecção do fundo gástrico diminui a produção de grelina a grelina é um hormônio orexígeno é um hormônio que causa fome se o fundo gástrico produtor de grelina foi ressecado esse paciente vai ter menos fome principal complicação que acaba sendo uma grande contra indicação para esta técnica cirúrgica doença do refluxo paciente com doença do refluxo prévio não pode fazer eslive bypass gástrico em Y de Ruh ou cirurgia de fobica pela a gente tem um pão tigástrico com a grande restrição 30 a 50 ml associado a um componente desabsortivo eu tenho aqui a alça alimentar a alça bilio pancreática e o canal comum eu tenho um componente sim de desabsorção essa cirurgia ela pode curar o diabetes mellitus tipo 2 inclusive deixa eu te dizer quando é que eu indico a cirurgia bariátrica eu tenho ali uma obesidade com IMC maior que 40 independente de comorbidades independente IMC entre 35 e 40 com comorbidades pioradas ou agravadas pela obesidade distúrbios psiquiátricos hipertensão diabetes artropatia dislipidemia hemorroida problema com autoestima isso tudo vai indicar grandes contraindicações distúrbios psiquiátricos paciente com distúrbio psiquiátrico grave paciente alcoolista ou síndrome de Prader-Willi são as grandes contraindicações e aí existe uma indicação que não é de cirurgia de obesidade é de cirurgia metabólica pacientes com IMC entre 30 e 35 com diabetes mellitus tipo 2 grave refratária eu posso indicar a cirurgia de fobia capela para tratar o diabetes ok e se o paciente tem diabetes a gente sabe que independente aí do estadio dele essa cirurgia é melhor do que o sleeve não é que eu não vou fazer o sleeve mas essa daqui tende a ser superior dentre as comorbidades abaixo qual não consta como indicativa de cirurgia bariátrica infertilidade sim consta doença coronariana consta doença hemorroidária consta esteatose consta transtorno obsessivo compulsivo grave não eu te disse distúrbios psiquiátricos graves contraindicam a cirurgia da obesidade assim como alcoolismo assim como síndrome de Prader-Willi protocolo de recuperação rápida e remite é muito importante saber isso para a prova do SESPE tenta resolver e eu volto já para a gente discutir isso junto pessoal projeto acerto e projeto eras são muito parecidos na sua essência e o que é que eles querem fazer uma rápida recuperação do paciente evitar dano ao paciente evitar sonda desnecessária evitar líquido desnecessário evitar medicamento desnecessário como é que a gente se baseia no projeto acerto informação pré-operatória importante da cirurgia e das complicações restrição do uso de dreno e de sonda não é que é contra-indicado é que deve ser indicado quando há necessidade fazer ali um bloqueio peridural para diminuir a dor no pós-operatório não utilizar sonda nasogástica de rotina restrição de líquidos no intra e no pós-operatório não fazer preparo de pólon suporte perioperatório adequado mobilização precoce abreviação de jejum reanimação precoce incisões oblíquas evitar a gente deve dar preferência ali a videocirurgia auditoria e avaliação de resultados então isso tudo deve ser feito para diminuir a resposta ao trauma o jejum minha gente nada de jejum longo jejum de líquidos claros de duas horas obviamente se ele é gestante se ele tem uma gastropatia aí não mas jejum de líquidos claros de duas horas fornecer líquidos com carboidratos para diminuir a remite outra coisa importante jejum de sólido de oito a seis horas não fazer jejuns muito prolongados isso é extremamente importante e o ERAS também é muito parecido suporte nutricional profilaxia de TVP e de infecção do sítio cirúrgico fazer o TAP e priorizar o bloqueio peridural aconselhamento pré-operatório cirurgia por vídeo quando factível controle glicêmico evitar hipotermia evitar sonda realimentar precocemente veja que é muito parecido com o protocolo acerto e remite remite gosta de cair aqui na prova de Pernambuco eu preciso o tempo todo você lembra comigo aumentar o suporte de glicose quando aquela glicose plasmática acaba eu vou pra via rápida eu vou pra glicogenólise eu vou quebrar o glicogênio no meu fígado e quando acaba esse estoque também de glicogênio aí eu vou criar uma nova glicose e essa nova glicose pode ser criada através da quebra de proteína ou através da quebra de gordura a quebra de proteína me fornece aminoácidos que podem virar glicose e me fornece corpos nitrogenados por isso que o balanço nitrogenado inicialmente ele é negativo porque eu estou eliminando nitrogênio e através da lipólise eu libero glicerol que pode dar origem a glicose e as dos graxos que nos mamíferos eles não originam glicose já foi pergunta da CSPE e aí eu vou lhe perguntar como o corpo da gente responde a demanda de energia aumentando glicose como aumentar a glicose duas vezes porque é muita glicose como aumentar a glicose aumento de cortisol de catecolamina de ADH de aldosterona de GH e de glucagon esses são os hormônios que estão aumentados no estresse cirúrgico o cortisol é o grande hormônio do estresse é o hormônio que ordena a gliconeogênese o ADH cai a aldosterona fazem oligúria eu não posso desidratar eu posso sangrar eu preciso reter líquido e o glucagon faz a glicogenólise e a gliconeogênese e quem é o único hormônio que cai você sabe é a insulina a insulina está diminuída na resposta metabólica ao trauma sobre o ERAS quem não faz parte desse programa manter normotermia sim não usar de rotina adrenos e sondas sim usar peridural sim bloqueio do tap bloc sim usar grampeador não ele não orienta o uso do grampeador em relação às suturas mecânicas não existe essa diferença e eu vou falar de um assunto que vocês me pedem mas eu sou extremamente contra tá aqui a famosa história da medicina agora veja você só vai seguir essa aula que você já está cansado e eu também se você estiver sabendo tudo se os outros 19 tópicos você estiver dominando eu deixo você seguir em frente e ver essa merda ou e ver esse tópico aqui se não pare e vai revisar coisas mais importantes porque isso aqui é o plus isso aqui é uma coisa que eu não acho nem que vai cair mais mas eu vou ficar com minha alma mais tranquila e vocês também se eu discutir esse assunto então tenta resolver essa porcaria e a gente volta já pra discutir isso junto bom o que é que eu fiz pra tentar fazer uma relação normalmente todos esses caras estão no primeiro capítulo do Sabestown primeiro capítulo do Sabestown fala sobre a história da medicina sobre grandes médicos etc, etc obviamente que ninguém vai ler o primeiro capítulo do Sabestown acho que ele tem assim 40 páginas você tem mais o que ler né que tá lendo isso pra ganhar uma questão que pode ser que nem caia mas eu fui pegar todas as questões que caíram da história da medicina e eu vi que alguns nomes se repetiam então eu disse o seguinte bom ele deve cobrar alguma coisa por aqui né se ele não cobrar de novo como é o juramento de Hipócrates nos outros anos ele cobrava todo mundo nomes que estavam por aqui então eu tentei fazer pegar esses nomes todos que já caíram ver qual era a importância de cada um e fiz um resumo pra vocês não acho honestamente se fosse meu ano fazendo prova eu não ia perder tempo com isso aqui tá era uma questão que eu aceitaria errar né mas se eu já erro tanto a cirurgia mas essa daqui é uma prova que você erra porque eu acho que é uma perda de tempo mas vamos lá Alfred Blaylock é um cirurgião cardíaco tá e ele foi responsável por descrever e criar aí a cirurgia da tetralogia ele falou Vivian Thomas Vivian Thomas tem até um filme muito famoso né ele era técnico de laboratório ele era negro ele descobriu descreveu a síndrome dos bebês azuis ele era parceiro de Dr. Blaylock e ele fez parte daquele filme Quase Deuses então a relação que vocês podem fazer de Vivian Thomas e de Alfred Blaylock e de Tossig é com a tetralogia de Fallot então tá aí cirurgiões cardíacos importantes outro cirurgião cardíaco importante é The Bake né então lembra da classificação de The Bake da dissecção de aorta lembra que é um cirurgião cardíaco lembra que ele criou uma pinça também então são todos cirurgiões cardiovasculares são os que vocês precisam saber cirurgiões transplantadores já cobraram mais de uma vez Christian Barnard fez o primeiro transplante de coração Thomas Staus primeiro transplante hepático Joseph Murray transplante renal e Roy Coney foi pioneiro no transplante de órgãos então cirurgiões transplantadores a gente vai lembrar desses na prova da gente cirurgiões abdominais Quino lembra da classificação de Quino é um anatomista hepatobiliar Henry Bismuth lembra também da classificação de Bismuth é um anatomista hepatobiliar Blungart nunca vi nada importante sobre ele mas descrevia cirurgias hepatobiliares Lotar Jacob doença do refluxo ele foi o criador de uma válvula esôfago gástrica ele descreveu né Addison doenças da suprarenal e Bihot cirurgia abdominal lembra também da classificação de Bihot Bihot 1 Bihot 2 daquela reconstrução do estômago Guy Choliac escreveu tratado sobre cirurgia em latim que grande merda né Albuca ele usava ferro em brasa para cicatrização de tecidos Joseph Lister lembra de Listerine anticepsia em cirurgia esse aqui eu não sei nem pronunciar o nome dele também descrevia anticepsia em cirurgia Jon Snow se você lembrar da série como era o nome daquela série Game of Thrones né Game of Thrones ele ressuscita na série sabe o que é que ele morreu ele morreu de cólera né ele morreu de cólera e eu vou dizer naquela época aqueles castelos todos naquele tempo medieval a neve escorria lembra de Jon Snow a neve escorria tinha aquela neve escorrendo aquela água escorrendo mijo de rato então ele falava muito sobre cólera escreveu também coisas sobre anestesia e Alexander Monroe foi um anatomista descritou aí da doutrina de Monroe Keeley que é aquela doutrina que fala da pressão da pressão intracraniana não acho que vai cair na prova mas já botaram o nome dele não cobraram ele mas o nome dele já teve na prova esse homem aqui ganhou o Nobel de Medicina por anastomoses vasculares e ele foi o descritor ali da hemotransfusão morria todo mundo porque ele pegava sangue e botava diretamente no outro o povo morria mas ele foi o pioneiro na hemotransfusão Edward Jenner eu fiz na época da pandemia um mnemônico péssimo lembra de Jenner lembra da vacina da Janssen tá então Edward Jenner foi o precursor aí das vacinas eu achei que ele ia cair na prova de 2021 que era a época da pandemia mas nem tinha um pra ele Henry Gray anatomista e autor do grande livro Gray que aí todo mundo já leu né William Harvey descreveu ali a circulação sanguínea Charles Mayo foi fundador da Mayo Clinic e Halster foi o pai da residência médica então foi a importância dele aí pra gente ele pergunta sobre transplante de rim Joseph Murray fígado Staus e coração Christian Barnard gabarito da questão alternativa E eu desejo uma excelente prova pra vocês no domingo eu espero encontrá-los amanhã na profecia do CESPE se não essa é a última aula da gente é um momento que é sempre um momento de felicidade não é fácil trabalhar com residência médica não é fácil a gente hoje em dia ter tantas bancas que a gente abarca já mas eu posso dizer que o CESPE como foi a nossa primeira banca por ser a banca que eu me submeti a prova eu tenho um carinho especial foi um prazer imenso ter feito parte da jornada de vocês eu espero ter contribuído eu espero ter feito parte da vida de vocês eu desejo que vocês sejam brilhantes nessa caminhada eu espero muito encontrá-los um dia pessoalmente e poder dar um abraço de gratidão por vocês terem me feito professor uma excelente prova domingo a prova do CESPE não é uma prova fácil mas ela não é fácil pra ninguém vai tentando fazer as questões mais fáceis vai tentando e ganhando confiança na prova e eu digo ninguém precisa passar com 10 se você acertar ali pra mim 12, 14 questões de cirurgia você fez muito além do que precisava ser feito um beijo imenso no coração de vocês e domingo tem live de correção dessa prova um grande abraço e aí Legenda por Sônia Ruberti